Salve rapaziada Palco do momento aí Cidade de Jaguariuna Cidade que eu moro né rapaziada Cidade de Jaguariuna Levar os senhores pra acompanhar aí Mais um pequeno trajetinho das minhas andanças Pelas estradas e cidades do Brasil Rapaziada Domingão né Domingão 3 de março do ano de 2024 Pontualmente 7 horas e 48 minutos 7 e 48 Vamos dar uma roletada ali na Via Anhanguera né rapaziada Via Anhanguera Vamos aí até a cidade de Leme Leme no estado de São Paulo Domingão o dia amanheceu bonito hoje Pensa num dia top Hoje o dia amanheceu lindo Deixando a SP95 Pegando a alça de acesso aqui pra SP340 Rodovia Governador Ademar Pereira de Barros Vamos pela 340 e até Até a cidade de Campinas rapaziada Domingo o trânsito ele é mais tranquilo né Domingo o trânsito ele é mais tranquilo né Muitos caminhões aí né O trânsito bem bacana Pra se rodar aí no domingão pela manhã A gente vê bastante é isso aí pessoal No domingo ciclistas né O pessoal sai de manhã cedinho aí pra pedalar Meu forte abraço a todos os nossos irmãos ex-ciclistas né Assim como os nossos Estão fazendo o que mais gostam SP340 Rodovia bem pavimentada Rodovia bem bacana De tá se percorrendo aí também Show de bola A gente já tá se aproximando aí da cidade de Campinas rapaziada Daqui a pouquinho vamos deixar aí a SP340 Vamos acessar a SP065 né Rodovia Dom Pedro Vejão aqui do Alphaville Alphaville Campinas Esse horário aqui ó 7h59 Se fosse um dia de semana né Daria bem complicado a chegada em Campinas aqui Por ser domingo né Olha a tranquilidade rapaziada Olha a tranquilidade Esse domingão Domingão né Como eu disse no início do vídeo aí 3 de Desde março do ano de 2023 24 23 na cabeça ainda Ansiedade pra fazer uma viagem longa com a motoca tá a mil hein rapaziada Vamos ver aí né Vamos ver aí né Se a gente consegue Consegue um tempinho aí pra tá Pegando a estrada aí né Esse ano vai ser meio que devagar né Com outras prioridades aí O maior delas é Saúde do meu pai né Meus amigos Colaborar um pouquinho mais Com meu velho Velho e querido pai Pai e mãe a gente tem que Valorizar né galera Enquanto eles tiverem vida Enquanto eles tiverem ao nosso lado A gente tem que fazer o possível Pra Pra tá dando Um finalzinho de vida Digno a eles né Mas Deus sabe de todas as coisas né galera Deus Deus ele é Perfeito em tudo Nós deixamos ali a SP340 rapaziada Estamos acessando aqui a SP065 Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros Vamos por ela aí Até o entroncamento da Dom Pedro Com a Da Ianguera né galera Não é bom pegar a rodovia no domingo pela manhã né É outro clima né rapaziada Não tem aquela Poluição sonora Poluição visual Pessoal irritado Que saiu de casa casado Pra ir pro trabalho Não tem nada disso meus amigos É só paz aí ó É 8 horas da manhã Nessa calmaria aqui Na rodovia Dom Pedro Nessa esquerda aqui rapaziada Park Shopping Dom Pedro Cidade de Campinas São Pedro é o maior shopping da América Latina América Latina que é a América do Sul João Pedro é o maior shopping Dentre todos os países aqui né Que sossego meus amigos Que sossego hein Daqui a pouquinho eu volto aí rapaziada Olha que estiver chegando ali no Entroncamento com a Ianguera Beleza Na frente galera Entroncamento aí da SP065 Rodovia Dom Pedro Com SP330 Via Ianguera né Vamos seguir aqui pela faixa 2 Pela faixa 1 e 2 né Sentido norte rapaziada Faixa 3 e 4 ali ó Que aí vai pra São Paulo né Sorocaba, Jundiaí e São Paulo Nós vamos seguir aqui rapaziada Americana, Limeira e Ribeirão Preto Galera Deixando aí a Rodovia Dom Pedro Acessando a Via Ianguera Sentido norte aí na região de Sumaré né Região aí de Sumaré Vamos juntos aí pela Via Ianguera Até o posto Pica Pau lá na cidade de Leme né Vamos fazer uma paradinha lá no posto Pica Pau na cidade de Leme rapaziada Os caminhões da Cutralha aí ó Suco né Citricultura O rei do câmbio Bastante comércio as margens da Ianguera aqui nesse trajeto né A Ianguera em si é uma rodovia bem estruturada né Eu particularmente prefiro fazer minhas viagens tanto pra São Paulo como pro interior né Pela Via Ianguera Não sou muito fã de rodar na Bandeirantes não Eu acho a Bandeirantes uma rodovia muito deserta Que tempo bom pra andar de moto hein Tempo tranquilo Rodoforte o transporte da guerra Essa rodovia é grande hein galera Gigantesca essa logística aí ó É um lugar bem bacana também pra parar pra comer um monte de água Tomar um lanche Tomar um café Esse posto aqui rapaziada ó Alto posto sucão Pensa num lugar bacana Atendimento top Lugarzinho bem bacana aí hein Cabrica dá três Via Ayanguera, rapaziada, via Ayanguera, sentido norte Vamos juntos, vamos juntos Estamos aí a 10km de Limeira, 16km da rodovia Washington Luísa Estamos seguindo viagem, rapaziada, no sentido norte, né? Vocês estão me acompanhando aí de Jaguariúna até Leme, no estado de São Paulo Posto Pica Pau, né? E a gente vai parar lá no posto Pica Pau, na cidade de Leme Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 A rodovia assim, com as placas indicando o sentido norte, né? Já começo a imaginar a minha próxima viagem de férias aí, né? Se Deus quiser, mais um ano aí, subindo para o nordeste, para o Maranhão, né? A honra, glória e a proteção de Deus A gente está pegando a estrada novamente aí, né? Começando a analisar alguns trajetos, começando a estudar alguns trajetos aí, ainda não sei o caminho que eu vou fazer Não sei se eu vou fazer Não sei se eu vou por aqui, pela 153 Não sei Talvez eu vá pela 381 Depois eu pego a rodovia do Boi lá, até sair da 101, né? Não sei, vamos com calma aí, né, rapaziada? A gente tem os planos, mas a direção, quem dá é Deus, né, meus amigos Não adianta a gente querer fazer as coisas precipitadamente, né? Centro-Sul, transportes de carga Caminhãozinho bacana ali, né? Arqueado, um pouquinho arqueado ali, mas bem bonito Obrigato Móveis Fábrica da Brigato Móveis Cidade de Limeira 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 fica desenvolvida mais aqui para a nossa esquerda aqui, né? O que a gente não consegue observar muito aí Porque estamos numa subida, né? E Limeira fica numa abaixada ali É como se fosse uma serra, né? Mas é uma cidade bem bacana, viu? Cidadezinha grande Cidadezinha grande É complicado, hein? Uma cidade grande, né, rapaziada? Cidade grande Cidade grande Chegou em Limeira Limeira Longo trecho em Aflip Acho que já faz aí A rapaziada Já deve fazer uns 4km Que a gente tá subindo aqui Cidade de Limeira Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente vai tá passando ali na Na entrada principal, né? Onde tem um entroncamento ali com a Via 147 SP 107 SP 107 Que liga Limeira A Mogi Mirim Centro de treinamento da Mercedes Centro de treinamento da Mercedes Mercedes A Mogi 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 Via Ayanguera Via Ayanguera Com a SP 147 Saída 147 A e Cidade de Mogi Mirim Rapaziada, onde tá saindo o golzinho ali, ó A Mogi Essa saída aqui, galera Tem que seguir direto aí E vai pra Mogi Mirim A Mogi Araras, interior de São Paulo Daqui a pouquinho a gente tá em Leme, né? Daqui a pouquinho a gente tá chegando em Leme Daqui a pouquinho a gente tá chegando em Leme Cheiro de café gostoso Nossa Deu até vontade agora de Tomar um cafezinho, hein? Vejo 21km de Leme Na verdade eu vou parar um pouco antes Vou estar parando ali no posto Pica Pau Na cidade de Leme Falar no restaurante ali, tomar um café Abastecer a moto Descansar um pouquinho Descansar um pouquinho Real Expresso Leme 18km Porto Ferreira 55km Mais uma subida na Ianguera Pica das chuvas, está tudo bonitinho, tudo verdinho Todo lado que você olha está verde Bacana isso aí Passando aí pelo pedágio de Leme Rapaziada Pedágio de Leme aqui na via Ianguera O nosso destino final Está à frente aí Lago à frente aí, né meus amigos Destino final não, né O destino final desse vídeo aqui, né Depois eu vou voltar para Jaguariúna Talvez eu grave mais alguma coisa aí Senhores acompanharam comigo Pequeno projetinho aí da cidade de Jaguariúna Até a cidade de Leme No estado de São Paulo Percorremos juntos aí Alguns trechinhos da SP 95 Saindo de Jaguariúna SP 340 SP 065 SP 330 E agora Finalizando Com a nossa chegada aqui na Na cidade de Leme Rapaziada Leme no estado de São Paulo Gosto que eu vou pegar pica-pau Que eu vou fazer a parada Está logo à frente aí, meus amigos É um prazer ter acompanhado os senhores comigo Um prazer imenso Em poder estar trazendo aí Mais um conteúdo Nas estradas do país, né Galerinha Estou meio ausente dos vídeos aí, rapaziada Desde a minha viagem para o Nordeste Praticamente não postei mais vídeos Mas se Deus quiser A gente vai voltar, né Devagarinho a gente está dando sequência aí, rapaziada Galera, muito obrigado Muito obrigado a cada um dos senhores Que tem me acompanhado aí Que tem feito parte desse meu projeto Estando comigo no meu dia a dia Durante as minhas andanças Pelas estradas e cidades do Brasil Rapaziada Vamos juntos, galerinha Vamos juntos Continuem comigo Que qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Em algum lugar por aí Forte abraço a todos Gratidão, galerinha Gratidão 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 Tchau.